Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui como que funciona o site do Sarpas, tá? Como que funciona o sistema do Sarpas. Claro que isso é após você ter feito o seu cadastro, o seu cadastro de piloto. Eles pedem aí um prazo de 10 dias corridos para eles te enviarem aí um e-mail com a resposta e aquelas suas quatro letras, aquelas suas quatro letras que te identificam como um piloto de drones, como um piloto devidamente licenciado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então aqui você vai colocar o seu login e a sua senha, tá? Repetir os caracteres e entrar. Pessoal, essa é a cara do Sarpas assim que você entra. Ele mostra para você já aqui todos os seus últimos voos, tá? As suas últimas solicitações de voo. Então eu vou te chamar a atenção aqui para o lado esquerdo primeiro, tá? No menu. Então onde a gente tem início, voos, aeronaves, compartilhamento, cadastro e sair, logout. E aqui, ó, ele mostra que o seu código Sarpas é exatamente aquele mesmo código que ele te enviou por e-mail. É assim que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo identifica você, tá? Ele te identifica com esse código de piloto. Então aqui, início e voos é a mesma tela, tá? Início e voos, você aqui no menu, você fica aqui na mesma tela. Então o próximo item aqui é aeronaves. É onde você cadastra as suas aeronaves. É onde as suas aeronaves ficam aqui, tá? Elas ficam em ordem aqui. E aqui embaixo é onde é se existe alguma aeronave compartilhada com você. Então eu posso compartilhar uma aeronave com você ou você pode compartilhar uma aeronave comigo, ok? E aí eu mostro em outra aula como é que faz esse cadastro de aeronave ou compartilhamento de aeronave. Tudo bem? Então aqui, ó, no compartilhamento, que é o próximo item do nosso menu, tá? É onde a gente faz o compartilhamento das aeronaves. Então, como eu disse, eu vou mostrar em outras aulas. É só você vir aqui, tá? É aqui que você mostra... É aqui, perdão, que você coloca para você fazer o compartilhamento de aeronave. O cadastro é para você fazer a atualização dos seus dados, trocar a senha, ok? E o logout sair, tudo bem? Pessoal, vou voltar aqui no início. E no início é onde você tem todo o histórico dos seus voos. Ou os seus voos que estão aceitos, os voos que já foram informados, que estão aguardando análise, que estão em análise e os que foram negados, tá? Aqui nessa aba de baixo você pode ver que fica ativo as suas solicitações, os seus voos que são ativos. No meu caso aqui não há voos ativos no momento. E aqui meu histórico de voos, onde tem todos os voos que a gente já fez a solicitação de voo para o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ok? Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Nos vemos em breve e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!